Oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas Toma conta e presta conta no romper da madrugada Oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas Toma conta e presta conta no romper da madrugada Oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas Toma conta e presta conta no romper da madrugada Oi sete, oi sete, oi sete encruzilhadas Toma conta e presta conta no romper da madrugada Ninguém pode ir comigo, eu faço com tudo Lá na encruzilhada ele é eixo viludo Ninguém pode ir comigo, eu faço com tudo Lá na encruzilhada ele é eixo viludo Lá na encruzilhada ele é eixo viludo A ré da homem que aí vem mulher Ela é a bomba gira, rainha do Pernamblé A ré da homem que aí vem mulher Ela é a bomba gira, rainha do Pernamblé Ela é a bomba gira, rainha do Pernamblé